Olá população de Imbuguaçu, aqui quem fala é o vereador Engenheiro Barros e no vídeo de hoje falaremos a respeito dos excessivos números de buracos nas vias do nosso município. Imbuguaçu hoje enfrenta em anos um dos piores momentos em anos com essa situação caótica dos buracos nas vias do nosso município e hoje nesse vídeo falaremos a respeito da usina asfáltica que a prefeitura possui que se encontra na infraestrutura. Essa usina de asfalto foi usada durante muitas gestões na manutenção das nossas vias do nosso município. Vários outros prefeitos e outras gestões que passaram, que antecederam a esta gestão, sempre utilizaram dessa usina de asfalto para produção de massa asfáltica, daí então realizava ali seus tapa-buracos, alguns prefeitos utilizaram essa usina de asfalto para fazer pavimentação de vias, temos aí várias vias de vários bairros que foram feitos com massa produzida na própria prefeitura. Então essa usina de asfalto foi muito utilizada no passado e socorreu a cidade Imbuguaçu durante muitos anos. Não só a usina de asfalto, mas também a prefeitura possui uma equipe especializada de tapa-buracos. Essa equipe, junto com essa usina, fazia a manutenção das vias do nosso município. Era produzida a massa e essa massa diariamente era feito com esta equipe a operação de tapa-buraco, o que amenizava muito a situação do município. Pois bem, em meados de 2018 e 2019 foram apresentadas denúncias ao Ministério Público sob atividades poluidoras no pátio da infraestrutura, não só da operação da usina. Essa usina de asfalto foi fechada através de uma ordem judicial. Alguns possíveis crimes ambientais ali cometidos no pátio da infraestrutura e a usina asfáltica também foi citada nessa denúncia. O Ministério Público investigou e chegou à conclusão que a usina asfáltica não possuía as licenças de funcionamento. Pedido pelo promotor a paralisação imediata da usina, como vocês podem acompanhar nesse documento. Aqui, o despacho do promotor que pede a paralisação imediata da usina, bem como também deixa claro que se a prefeitura voltasse a utilizar, poderia ser penalizada com multa de cinco mil reais dia, se a prefeitura funcionasse novamente a planta sem as devidas autorizações e licenciamento ambiental. E em fevereiro de 2022, o secretário da da infraestrutura, na época, despachou em uma CI, uma comunicação do meio ambiente, que a infraestrutura não tinha interesse e nem condições financeiras de fazer o licenciamento e não tinha o interesse em voltar a funcionar essa usina de asfalto. Isso o secretário de Info, como vocês estão acompanhando nesse documento, o secretário da infraestrutura, em fevereiro de 2022, despachou para o secretário de meio ambiente, dizendo que não queria mais funcionar essa usina de asfalto, ele alega ali vários motivos, inclusive financeiros, que precisaria fazer estudos técnicos, topográficos, e ele não tinha condições ali de fazer isso e pediu o encerramento das atividades. No mesmo mês, o secretário então, de meio ambiente da época, despachou para o senhor Celso, responsável da CETESB, órgão a qual faz o licenciamento ambiental de várias atividades aí industriais e o secretário de meio ambiente pede o arquivamento do processo de licenciamento. Ele pede o arquivamento do processo de licenciamento, ou seja, existia um processo que tinha se começado e devido à falta de interesse em continuar o funcionamento desta usina, ele pediu o arquivamento desse processo e o encerramento dessa atividade. Então, mandado dizer a CETESB, que a prefeitura não queria mais funcionar essa usina de asfalto. Em 2020, como vocês acompanham aqui, o despacho do doutor Willy Lucarelli, em decisão, dizendo das ações poluidoras da usina de asfalto e dá um prazo para a prefeitura de 48 horas para apresentação das devidas licenças ambientais. Também intima a prefeita da época, Maria Lúcia, a prestar esclarecimentos a respeito das ações ambientais ali acometidas naquele local. E em 1º de dezembro de 2022, como vocês acompanham no documento, e o promotor solicita ali, né? Cobra as devidas, o acordado ali, o desmonte da planta, né? O encerramento das atividades e não bem só o encerramento das atividades, mas também a recuperação ambiental daquele local. Em outras palavras, a usina se encerrou-se, a sua atividade de vez tem que desmontar e não só desmontar ela, mas recuperar ali o que foi danificado ambientalmente. Esse é o despacho do promotor em dezembro de 2022. É muito triste, população, ver o final de mais de 20 anos de trabalho dessa usina asfáltica que ajudou muito a cidade de Imbuguaçu. Vejo com muita tristeza a inércia do Poder Executivo, dos seus secretários, dos seus gestores, que não se movimentaram para fazer o licenciamento, não viram a importância dessa usina de asfalto no nosso município. Muito triste ver isso. Infelizmente, a cidade de Imbuguaçu perdeu muito. A CIDADE NO BRASIL